Passear pelo teu corpo Palhaçada, você é mal, 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 malvada Você ilude eu e uma galera É só beijar tua boca que já era Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e o outro de sumiço Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca que já era Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e o outro de sumiço Passear pelo seu corpo Foi um caminho sem volta Me desestabilizou E agora eu quero toda hora Se eu tô no escorre do meu dia a dia Você me atrapalha Por que que não para de andar na minha mente sem toalha? Palhaçada, você é mal, 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 malvada Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca que já era Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e o outro de sumiço Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca que já era Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e o outro de sumiço Você ilude eu e uma galera É só beijar sua boca que já era Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e o outro de sumiço Me deu mal perdido, pra que isso? Tomei um chá de cama e o outro de sumiço Diu senhor! Aqui lá tu faz barulho, milhas!